Nas mãos, Dona Francisca Alves, de 76 anos, segura uma mensagem que lhe dá esperança. Ela deixa a unidade de pronto atendimento de Caxias recuperada, depois de sete dias internada. Ela conta como chegou à unidade. Não, dor de cabeça, febre, muito fraco, mas hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Chegou com sintomas de tosse também? Não, uma tosse até não. Eu comecei a gritar, tosse isso no começo, porque eu dei um agruto. Aí acabou, eu pensava que todos os anos eu fico com essa gripe também. Aí fui e fiquei com a norma, até como não já vai. Como Dona Francisca, outras 39 pessoas, até a última sexta-feira, dia 22 de maio, conseguiram vencer a Covid-19. É o caso também do funcionário público Francisco de Assis, de Codó, que também foi recuperado. E já está de volta ao seio familiar. Eu fui salvo. E quero dizer assim, eu saio daqui hoje, Fábio, gente, orgulhoso. Orgulhoso da sua equipe, porque não é uma equipe. É uma família buscando o bem-estar das outras famílias. Aqui os profissionais de saúde estão comprometidos com a vida. Somente na última sexta-feira, quatro pacientes foram recuperados e retornaram aos seus lares, depois de superar a Covid-19. Graças a Deus, Deus está abençoando essas famílias. A gente está conseguindo liberar hoje quatro pessoas de volta para o convívio familiar, recuperadas, bem, saindo com bastante critério realmente de alta, com muita dedicação, responsabilidade e comprometimento da equipe. Hoje a gente está conseguindo devolver essas pessoas para o leito familiar, para que elas possam seguir junto às suas famílias em condições de saúde e tranquilidade. Dona Francisca se alegra, não apenas por ter vencido a doença, mas por voltar ao seio familiar, recuperada e com o desejo de espalhar a notícia de que é possível, sim, dar a volta por cima. Quero dizer para as pessoas que se cuidem por causa daquela doença, que todo mundo se livre dela, porque é uma doença muito perigosa. É uma tristeza para as pessoas. Que Deus abençoe todo mundo. Hoje a senhora agradece a Deus. Que agradece a Deus e Nossa Senhora e agradece a vocês aqui na Terra, que são pessoas muito maravilhosas. Que Deus abençoe todo mundo com vocês. Música Amém? Que Deus abençoe todo mundo com vocês. Amém?